Música Olha só, a equipe da Polícia Militar foi acionada para as margens da BR-316, onde segundo as informações, este veículo, esse caminhão, teria sido roubado ali na área da cidade de São Mateus do Maranhão. Aqui agora, nesse momento, a equipe da Polícia Militar já está fazendo as indagações, a pessoa que acabou sendo localizada aqui, quanto também a busca veicular no caminhão. As informações é que o veículo havia sido roubado lá na área da cidade de São Mateus do Maranhão, estava carregado com milho e, nesse momento, já não possui mais carga, né? Não possui mais carga e os proprietários do veículo, da rede de caminhões, seria essa roxinha transportadores. Segundo as informações, seria da cidade de Pastos Bões. Seria da cidade de Pastos Bões. E aqui agora, nesse momento, é a Scania, né? Uma Scania R500. Aqui agora, nesse momento, você vai acompanhando o sargento da Polícia Militar, a gente está fazendo ali, ó, a busca dentro do veículo, como você vai acompanhando nas imagens nesse momento. Um detalhe, né, que possa aí levar até os criminosos também, né, gente? Onde a equipe da Polícia Militar já vai fazendo todo o trabalho de busca veicular. O caminhão estava carregado com milho. Essas seriam as informações preliminares. E, para você ter uma ideia, olha só o tamanho do caminhão, né? Seria aí aproximadamente 25 metros o caminhão. Essas são as informações. Seria um caminhão trucado, como se diz aqui nos conhecimentos que a gente tem, né? Seria um caminhão trucado que estava transportando milho. E aqui agora, nesse momento, já não possui mais a carga. E o caminhão havia sido deixado aqui nessa localidade. Inclusive, ele estava sendo rastreado. E aí, por conta do rastreamento, acabou chegando-se a esse local. Porém, o outro rastreador já havia sido desativado, né? O outro rastreador já havia sido desativado. Uma Scania, gente, nova, nova, nova. Um veículo de aproximadamente, o quê? Um milhão de reais? Mais de um milhão de reais um caminhão como esse, que acabou aí sendo subtraído, a carga também. E ele acabou sendo deixado aqui nessa área que ficam diversos caminhões. Aqui ficam outros caminhões. Ele acabou sendo deixado aqui em frente ao CPI-1. Aqui agora, nesse momento, a equipe da Polícia Militar já está fazendo a busca veicular na parte interna do veículo. Como você vai acompanhando, o sargento Neilo, quanto o outro policial militar, está fazendo a busca veicular. Está sendo indagado também a pessoa que acabou sendo localizada aqui. A informação que a nossa equipe acabou recebendo de um primo do proprietário aqui, né? De uma pessoa que é da família, que o proprietário já está vindo em deslocamento à cidade de Bacabal para poder fazer a recuperação do veículo. Eles são da cidade de Pastos Mões e estão vindo já aqui em direção à cidade de Bacabal. A carga seria de milho e já foi subtraída pelos indivíduos aqui. E ela já encontra-se completamente vazia, somente o caminhão nessa localidade. Olha só, gente. Quero mostrar um detalhe para vocês que acabou sendo identificado por parte da Polícia Militar. Os indivíduos acabaram pegando os fios, duas pernas de fio, vindo diretamente da bateria para a parte interna da cabine para alimentar justamente a ignição e não acionar os sistemas de rastreio do caminhão. Porém, um deles, um dos rastreadores, ainda acabou dando a localização aqui neste local. E aí a equipe da Polícia Militar foi acionada para o local. E agora, nesse momento, as investigações já estão acontecendo por parte dos policiais militares de maneira preliminar, porque foi localizado aqui um jovem. Inclusive, ele estava aqui nas proximidades do caminhão. Tendo em vista a suspeita e também a suspeita da questão deste veículo e a confirmação por parte de um primo da vítima que o caminhão havia sido roubado na cidade de São Mateus, agora entende-se que o veículo acabou sendo deixado neste local após a carga que estava aqui nestes bagageiros estar completamente vazia. Agora nós estamos aguardando a parte da Polícia Militar para saber os procedimentos que serão adotados. Olha, esse caminhão aí foi tomado de assalto hoje pela manhã, nas proximidades entre a cidade de São Mateus e Matos do Norte. Foram tomados dois caminhões aqui, eles levaram a carga todinha, né? Era milho, milho a granel. Levaram a carga e amarraram os motoristas no mato. Aí só agora está que eles conseguiram sair. E aí um caminhão foi localizado lá em São Mateus, né? A Polícia Civil de lá acionou os comandantes aqui do CPA, o Coronel Túlio. E depois a Majora Leila, que é a comandante que desce aqui no batalhão. Aí ela determinou que eu passasse aqui para saber se o caminhão estava aqui mesmo, porque tem rastreador, né? Aí foi o pessoal daqui da seguradora, rastreador e ele se encontrava aqui, em frente ao CPA. Aí viemos aqui e constatamos ele aqui no local. Aí vou apresentar agora, foi a apresentação dele lá na delegacia, né? Mas vai permanecer no local aqui, certo? Vou só relatar no BO que não tem como conduzir esse veículo lá para a delegacia. A carga foi retirada, tá vazio aqui o caminhão? Tá vazio, os dois contêineres aí da carreta aí tá vazio. Era milho, milho a granel. E o motorista, o que foi feito aí com o motorista aí? Ele conseguiu se soltar agora à tarde, né? Ele foi amarrado pela manhã no mato, os dois. Aí ele tá em São Mateus, ele vai dormir por lá porque ele tá muito cansado, passou o dia quase todo amarrado, né? Ele deu informações com relação aos assaltantes? Não, não. Como é que foi que aconteceu? Não deu, não deu, não. Não deu informações, não. Aí amanhã ele vai seguir destino a Abacabal, né? A fazer o BO dele e relatar como foi que aconteceu, quantas pessoas se encontravam nesse assalto. E provavelmente recebeu o veículo. Entendente, agora esse caminhão foi informado que por parte que é uma pessoa que diz ser prêmio aí do proprietário. De onde que é essa empresa? Não, não sei de onde é a empresa, não. Falei com o proprietário aqui por telefone, mas não perguntei de onde será essa empresa, não. Entendente, tudo indica aí que foi uma carga encomendada, né? Assaltaram aí o caminhão, renderam o motorista e a carga sumiu, desapareceu, né? E era uma quantidade muito expressiva de milho, né? E desapareceu aí, o caminhão tá vazio completamente. Tudo indica isso, né? É, como vocês viram aí aqui, são duas caçambas, né? Na carreta, foi levada a carga toda. Aí depois, depois de levar a carga, eles ilonaram a carreta. Não, duas caçambas da carreta. Carrega de milho mesmo, né? Milho. E as duas carretas foram levadas a... As duas carretas. As duas carretas. Tenente, só pra esclarecer, o jovem que estava aqui naquele momento, ele veio a pedido mesmo dos proprietários do veículo? É, ele veio a mando do Rodrigo, porque o Rodrigo também tinha carreta, né? De morar aqui, próximo à Praça do Bom Pastor. E amigo desse do Rony Eli, que é o proprietário das carretas. Ele mandou vir aqui pra... É, foi a pedido. Agora, Tenente, só pra encerrar aqui, as circunstâncias que o caminhão foi encontrado, a chave que se encontrava no caminhão, levaram somente o milho, mais nada do caminhão? É, a chave se encontrava no contato do caminhão. Vocês observaram ali que eles fizeram a ligação da bateria com dois fios pra ignição, né? Isso pra... Pra não ser rastreado, mas... Mesmo assim... Mesmo assim... Ah, entendi. Foi rastreado também. Tem um nome aí, do motorista, foi identificado? É. Já pode divulgar? Aqui é a documentação, né, gente? O motorista aí, ó, foi comprado. É Gladstone. 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 Tá certo, obrigado. Obrigado, quer agradecer. Tenente Valdeci, a respeito dessa ocorrência policial registrada aqui na cidade de Bacabal, Nesse momento os policiais militares já vão realizar as suas rondas ostensivas e normais. O caminhão é esse aqui. Um outro caminhão desse mesmo modelo, desse mesmo modelo operante, acabou também sendo roubado lá na cidade de São Mateus do Maranhão. Um acabou sendo localizado ainda logo na cidade de São Mateus, já o outro aqui na cidade de Bacabal. Das margens da BR-316, Daniel Azevedo para os estúdios da TV Cidade. Cidade.